Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo O Estado não poderia intervir na nossa liberdade de expressão Tempo, temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nossos corpos sagrados É bem mais belo que este sangue amargo E foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Eu faço palhaçada, você riu Jardim 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 Jardim